Pessoal, tenho novidades sobre a operação resgate. Segundo um dos coordenadores aqui, hoje até as três horas eles vão liberar essa via secundária que eles estão abrindo aqui, até as três horas eles vão liberar para a passagem de trens que estão esperando a oportunidade. Até a tardezinha vão tirar uma locomotiva, vão resgatar uma locomotiva. Amanhã a outra locomotiva e no outro dia vão recolocar a ferrovia no lugar dela porque agora estão abrindo uma secundária. Então vamos ter trabalho aqui para mais três dias.